É o encontro com minha orixá de cabeça que se chama Euá, e nada mais é do que a orixá da síntese, representada pela chuva fina do trau de tarde, mutação, transmutação, ciclo d'água na natureza. A serpente é algo muito forte dentro da poética, porque é a Euá, a serpente do arco-íris, ou a serpente alada, é a linha tendo o final do horizonte, é a escondida, é a estranha. Como está no panteão, ela não está dentro dos nove mais importantes do panteão, ela é aquela que herdou os cemitérios, ela é a passagem, a busca da passagem. Por toda uma questão de simbologia, e aí eu fui buscar uma poética para trabalhar com isso, nós estamos trabalhando com o oito, que é o infinito. E aí nessa busca, eu cheguei ao que eu chamo de um processo de iluminação, que não está relacionado necessariamente ao ponto religioso, mas é uma descoberta que a vida me deu. Eu sou uma pessoa muito crédula do que eu, entende? Eu acho que tudo é possível. Até o possível do impossível é possível. Deve ser muito grande que se tornou essa minha crença, eu me perdi. Eu comecei a olhar para as diferenças de matriz religiosa e descobrir, por aí, o que as pessoas têm buscado na religião? Na verdade, elas têm buscado elas mesmas. Deus, o Deus que elas procuram, é que Deus é esse que me habita, que me move, que me comode, ou que eu esqueci que está em mim, que sou eu, vamos dizer. Deus, o Deus que 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 eu, vamos dizer. Eu, vamos dizer. Deus que eu, vamos dizer. Deus, o Deus que eu, vamos dizer. Deus, o Deus que eu, vamos dizer. Deus, o Deus que eu,